A leitura de livros infantis deve ser estimulada desde cedo por pais e professores. Através do hábito de ler é que se desenvolve a capacidade de vivenciar a história contada pelo autor. No momento em que a criança passa a sentir todas as emoções do que está lendo, a leitura torna-se um lazer. Um agradável passeio por um maravilhoso mundo encantado de fantasia, aventura e saber. Mundial de Fórmula 1, grande prêmio do Pacífico. Você vai acompanhar o último treino oficial que define o grid de largada. Ao vivo, direto do Japão. Na madrugada de sexta para sábado, uma da manhã. Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Colinos, esse sabor refresca. Biotônico Fontoura, Biotônico Dalma, fome de leão. Prama Shoppe, mais um, mais um Brasil. Rainha System, rainha, pratique esta marca. E Ford e seus distribuidores. Atenção, emissoras da Rede Globo. Cinco segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Foi de graça com MyLed Plus United. Boa noite. Uma meia zebra esquenta a luta pela liderança do campeonato de futebol mais rico do Brasil, o Paulistão. Agora à noite, em pleno Pacaembu, o Corinthians só empatou com o Mogi Mirim e deu um refresco para Palmeiras e São Paulo, os perseguidores diretos do Timão. Pois é, Lilian, o Corinthians perdia de 2 a 1 do Mogi Mirim. Aí o juiz José Mocelin enxergou esse pênalti em Marcelinho. Vamos conferir no replay. O jogador Capone do Mogi vai limpo na bola. O Marcelinho é que acaba tropeçando nas pernas do Capone. Não foi pênalti. Nem o Marcelinho acreditou nessa marcação aí. Mas ele foi lá e bateu, colocou no canto e fez. Bem, daqui a pouco a gente volta com mais gols, Lilian. A pergunta que todo mundo se faz hoje. Será que a gente troca de moeda no mês 6, junho, ou no mês 7, julho? A maioria das apostas, neste momento, fecha com o mês 7. O pessoal do mercado acha que o real só vem em julho. Um dos pais do plano, o diretor da área externa do Banco Central, Gustavo Franco, também acha que o mês é esse. E explica por quê. Tudo depende do ritmo da adaptação dos preços e do setor financeiro também, a URV nas próximas semanas. Pelo jeito, o ritmo vai empurrar um pouco mais para frente mesmo a reforma monetária. É só uma impressão minha, mas não acho muito provável que o real seja lançado em junho, não. A regulamentação dos investimentos ou aplicações financeiras de renda fixa em URV está no forno, quase saindo. O famoso CDB em URV. Pode até ser que a gente tenha novidade esta semana. Um assunto sobre o qual a gente não vai ter novidade é o lastro, o famoso lastro. As regras em que o governo vai se basear para emitir a nova moeda e garantir a estabilidade do real. Isso o governo não conta para ninguém tão cedo. A Câmara Federal caçou agora à noite o deputado Carlos Benevides, do PMDB do Ceará, filho do ex-presidente do Senado, Mauro Benevides. Outro que perdeu o cargo hoje foi o suplente de deputado Férez Nader, do PTB do Rio. O deputado Carlos Benevides acompanhou de perto a votação que foi secreta e a apuração de cada um dos votos. Mas não esperou o resultado oficial. Saiu sem dar entrevista, quando soube, antes de todo mundo, que por 297 votos contra 116, havia perdido o mandato de deputado federal. Além disso, ele não pode mais se candidatar nas próximas eleições. O mesmo destino teve o suplente de deputado Férez Nader por 346 votos contra 42. Enquanto aqui na Câmara os deputados votavam a cassação de mandatos, no Palácio do Planalto, o presidente Itamar e o líder do governo, o senador Pedro Simón, corriam para sancionar um projeto de lei que foi aprovado nessa quarta-feira pelo Senado. Foi a tramitação mais rápida de que se tem notícia para a sanção de uma lei. Essa lei amplia de três para oito anos o prazo de inelegibilidade dos parlamentares que tiverem os mandatos cassados. Mas foi aí que surgiu uma polêmica dentro do Congresso Nacional. O senador Pedro Simón e o presidente da Câmara, deputado Inocêncio de Oliveira, acham que a lei vale para os recém-caçados. Mas o jurista e deputado Hélio Bicudo contesta. Os cassados que praticaram fatos no passado não podem ser alcançados por essa lei, porque é um princípio geral de direito de que a lei só pode retroagir para beneficiar. A polícia do Rio invade a favela de Acari e descobre. Os traficantes criaram até uma escolinha para treinar assaltantes de carro forte. 40 pessoas foram presas na Blitz de hoje. Cinco confessaram ter participado de assaltos a carro forte. Foi apreendida também grande quantidade de armas. Segundo a polícia, os traficantes financiam e treinam os assaltantes. A polícia desvenda o esquema do tráfego de drogas para a África. A maior parte da droga é engolida em cápsulas pelo traficante que embarca no aeroporto de Guarulhos para Lagos, na Nigéria. A polícia calcula que uma tonelada de cocaína é levada por ano nessa rota. A Receita Federal adia para 16 de maio o prazo da declaração do imposto de renda. O adiamento se deve ao atraso da chegada dos formulários nos bancos. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, disse agora à noite, numa cadeia de rádio e TV, que o governo não pode autorizar o aumento do salário mínimo, porque poderia arrebentar o caixa da Previdência dos governos estaduais e das prefeituras. Olha, é verdade, viu, não é, não procedem as notícias de que o governo está disposto a negociar muita coisa na medida provisória, não. Como a gente ficou com a impressão nos últimos dias, a partir das declarações do ministro da Fazenda, Rubens Recupero, o pessoal da equipe econômica garante que a medida provisória está sendo muito bem monitorada no Congresso Nacional e que não tem essa história de negociar muita coisa, não, ou de ceder muita coisa em relação ao plano econômico. No Espírito Santo, a polícia prende Martina Valentim, de 58 anos. Ela é acusada de enterrar vivo o neto recém-nascido num ritual de magia negra. Os pais da criança que participaram do ritual também estão presos. Mais um nome na lista do jogo do bicho no Rio. A jogadora de vôlei Isabel confirmou que recebeu 11 mil dólares como patrocínio para suas atuações no vôlei de praia. O procurador de justiça do Rio, Antônio Carlos Piscaia, denuncia. Está sendo ameaçado de morte por causa da guerra contra a máfia da contravenção. A justiça ouve o depoimento de Carlos Alberto Gonçalves, o Carlinhos Barbudo. Ele é acusado de ser o elo da conexão entre banqueiros do jogo do bicho e traficantes de drogas. Chegam ao Rio promotores de justiça de todo o país. Eles manifestaram apoio ao Ministério Público e à Polícia nas ações contra o jogo do bicho. Os promotores querem combater a contravenção em todos os estados. A Câmara começa a investigar o envolvimento dos deputados com o jogo do bicho. O corregedor-geral, Fernando Lira, disse que por enquanto não há provas para punir os parlamentares. Amanhã uma comissão vai pedir mais informações ao procurador Piscaia. O senador Pedro Simón vai propor a legalização do jogo do bicho e a administração pela Caixa Econômica Federal. O projeto pode ser aprovado em um mês. Amanhã é dia de leilão em Nova Iorque. A tradicional casa Sotheby abre as portas para os amantes das joias. A estrela principal da festa é um sonho feito de diamantes. Um colar com preço mínimo de 4 milhões de dólares. O colar em forma de pera é feito por 10 diamantes puríssimos. 100 quilates que valem por baixo 4 milhões de dólares. O desenho é de Harry Winston. Outras peças também vão a leilão amanhã. Um anel de diamante de 33 quilates avaliado em 2 milhões de dólares. Um colar de safira e diamante do designer Ostertag e um colar de 25 pérolas cultivadas que valem uns 2 milhões de dólares. E um broche fascinante. Uma flor de esmeraldas e diamantes que pode chegar aos 3 milhões de dólares. Daqui a pouco a bolsa de Nova Iorque despenca mais uma vez e arrasta as bolsas brasileiras. O cinema procura um novo rosto para representar o mais famoso agente secreto da história. Em Nova Iorque um desfile com... ...